Então vamos falar sobre a palavra que diz um monte de coisa e hoje não significa mais nada. O que é fascismo? Fascismo é o tipo de insulto que você pode jogar pra qualquer lado assim que cola. É tipo ketchup, você pode pôr que fica bom. Não importa o que você põe, fica bom. Só que, que porcaria é essa? Você pode falar, a polícia é fascista, o governo é fascista, o Putin é fascista, os Estados Unidos são fascistas, eu sou fascista, você é fascista, esse vídeo é fascista, essa caneta é fascista, ah! O que isso quer dizer? Qual é o significado disso? Fascismo é a composição de duas coisas, a rigor. Apelo ao coletivismo, a filosofia do nós contra o indivíduo, e controle estatal indireto da economia. Se você tem esses dois, você tem fascismo. Claro, você tem sabores diferentes de fascismo, assim como você tem sabores diferentes de hambúrguer. Agora, hambúrguer é o quê? Pão, carne, queijo, pão. Você pode colocar umas coisas ali no meio, mas continua sendo um hambúrguer, e tem gente que vai discordar comigo ainda no pão, e tem os vegetarianos, ah! Mas enfim, de maneira geral, é isso. Você tem apelo ao coletivismo e controle estatal indireto da economia. Se você tem esses dois, pode falar que é fascista, tudo bem. O que significam essas duas coisas é basicamente o resto do vídeo, e conforme eu vou falando, você vai pensando em umas coisas meio... Ahn... Primeiro, coletivismo. Fascismo não vem de face, de rosto. Às vezes as pessoas acham isso. Não, fascismo vem de fashi. Fashi. O que era o fascis? Era uma coisa lá do Império Romano, que era a ideia de, sabe esse gravetinho? Você pega e pensa um gravetinho aqui, imagina. Esse gravetinho aqui é você, é um indivíduo. O gravetinho, ó, é fraco, ele quebra. Eles falavam isso pro exército. Ó, esse aqui é o soldado. O soldado leva uma facada, come o negócio aí, o negócio é errado, fica três dias de diarreia, é fraco. Agora, se nós juntamos todos esses palitinhos, se nós juntamos todas essas madeirinhas, não dá pra quebrar. Porque elas juntas são mais fortes. E esse grupo de... Esse feixo de palitinhos, de madeirinhas, era o fascis, que era carregado pelo exército romano pra lembrar o poder. Era meio que um símbolo de poder, e ele tá em um bando de símbolos por aí, pra todos os lados, especialmente símbolos do governo, porque é o coletivismo. É o você, é fraco. Você é o nada. Você pode até ser um egoísta, você é o câncer, você é o problema. Você, não, você é nada. Você tem que pensar no coletivo. Porque quando você se junta, o coletivo é forte. E isso aparece no discurso, isso é o coletivismo. O coletivismo é pai do fascismo e pai do socialismo. São irmãos ali. Até porque o socialismo é só um tropeço do fascismo. Porque o que é o socialismo? Apelo ao coletivismo e controle estatal direto da economia. É um tropecinho ali. Duas canetadas, você tá num regime socialista. Agora, o que é esse coletivismo? Onde que você encontra esse discurso? O pai dele, mais assim, formal, foi o Otto von Bismarck, que também é o pai da ideia da saúde estatal. Por que ele criou isso? Só pra subornar a população. Porque daí iam dar mais poder pra ele. Essa ideia de dar coisas de graça pra população pra ganhar poder já é meio velha. Bismarck inventou isso. Mas o Mussolini também reavivou essa ideia durante uma crise italiana que rolaram lá após a Revolução Russa, após a Primeira Guerra Mundial. Porque o Mussolini era só um folgado bandido que queria poder. Ele era socialista, até ele perceber que socialismo não era muito moda. Então ele pensou, mas pera, como é que eu posso juntar galera trabalhista socialista e tal na minha coisa. Então eu tenho que falar num coletivismo aqui, mas não dá pra ser assim esquerda. Então vamos falar assim numa coisa mais senso comum. E ele usou, ah, não, mas nós vamos voltar à Grande Itália. Nós vamos ser de novo o Império Romano. Porque se os indivíduos da Itália, se você, 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 esqueçam vocês, pensam em nós, pensem na nação, pensem na Itália. E nós vamos ser de novo o Império Romano, a Grande... É isso. Só que esse discurso cola até hoje. Você vê que quase qualquer político, no fim das contas, ele acaba falando uma coisa assim, se você pensar em você, se você ficar só querendo lucro, se você não ajudar e tal, não, vocês têm que aprender que vocês têm que pensar no Estado, no coletivo, no nós, nos outros, no povo, no sei lá o que, no duque, ele, o duche, me dê o poder que eu vou levar nós pra frente. É pelo coletivismo. Facilho. Você vê isso em vários elementos, mais forte ou menos forte, mas é esse apelo de que o indivíduo tá errado, o indivíduo é fraco, inútil, ele é até negativo, e o grupo é o moral, é o forte e o bom. O que tá errado? Porque o grupo é feito de indivíduos. Então como é que o indivíduo... Entendeu, né? Entendeu como é que não funciona? Sendo que, na verdade, foram os indivíduos que, de maneira egoísta, produziram riqueza, criaram todas as inovações que nos cercam hoje, produziram tudo que a gente tem, sabe? Foi os indivíduos. Mas o coletivismo é o apoio, é o apelo à contra-razão. É não use a razão, porque a razão é sua. A razão só vai te dizer que você tem que cuidar de você. A razão vai te deixar individualista. Abdi que a razão. A razão é só uma ferramenta da oposição criada pra separar a gente. Não, não, não. Vamos nos unir. Vamos ter fé. Sabe? Um discurso coletivista. Você encontra isso de todas as formas no discurso do Mussolini, do Hitler. O que que era o Hitler? Não, vamos unir a raça. Vamos unir os alemães. Vamos unir os alemães. Vamos unir os alemães. Vamos lá. Mas poder... Só isso. O que que era o Lenin? Vamos unir o proletariado. O que que é Dilma? Vamos unir os brasileiros. O que que é o Putin? Vamos unir os russos, porque a Rússia... Mesmo discurso. O que que é o Donald Trump? Que é aquele candidato agora às prévias republicanas lá nos Estados Unidos? Não, vamos unir a América porque a América, sendo a América, será maior. Discurso coletivista. Lembra lá da propaganda do PT? Essa última que foi vaiada pra caramba agora. Não, é porque Brasil sendo mais Brasil vai ser mais Brasil. Uma merda que eles falaram assim. Deve ter Cidade Dilma que escreveu aquela bosta. Não pode ser. É pelo coletivista. Esqueça do indivíduo, pense no grupo. Primeiro e grande ente do fascismo. Segundo e grande ente do fascismo, controle estatal indireto da economia. Esse é um pouco mais difícil de explicar. O que que o socialismo diz? Expropriação. Tudo é do Estado. O que que o fascismo sacou? É isso, não cola, né? A galera não gosta. Especialmente quando você tem uma vontade política mais fraca como existia na Itália do Mussolini. Como existia na Prússia do Otto von Bismarck. Como existia na Alemanha de Hitler. E como existia no Brasil como estava na Rússia do Putin. Não tem aquela vontade política assim pro governo controlar tudo porque já pegou mal. essa ideia já não vende mais. Então o que que você fala? Você fala, ó, não, 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 pera, 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 pera. Vamos fazer o seguinte. O Estado não vai controlar a economia. Ele vai ajudar a economia. Ele vai ajudar a tentar melhorar ela. Ele vai escolher quais são as melhores empresas e as piores empresas. E daí as piores ele tira e as melhores vão ser as campeãs nacionais que vão ajudar a levar essa nação bonita pro futuro. pegou o coletivismo de novo? Você só consegue fazer isso com a ideia do coletivismo. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos pós-crise de 29 com aquele New Deal. Não, agora o Estado vai tentar organizar a economia. Ele já tinha desorganizado antes uma puta crise de crédito que foi a causa da crise de 29 e que foi a mesma coisa em 2008 e que foi a mesma coisa que aconteceu com a crise aqui. Hoje, quer ver um exemplo clássico de fascismo? Na tua cara, é assim, na tua cara mesmo, fascismo. BNDES. O que que é o BNDES? É um instrumento, é o banco pelo qual o governo pega dinheiro emprestado a títulos de dívida, quem paga é você e ele paga uns juros lá 10, digamos. Aí ele pega esse dinheiro e põe no BNDES e no BNDES, que é presidido por um bando de político apontado lá pelo governo, esse dinheiro é emprestado para as empresas que o governo gosta. Aqui, juro, menos do que o governo pagou. Então, o governo empresta a 10, você paga e ele dá esse dinheiro que ele emprestou a 10 para a empresa que ele gosta para a empresa pagar 5. Aí, os outros 5? Tua conta, seu trocha. Fascismo. Então, a empresa que apoia o governo, o fazendeiro lá, que apoia, que tem consciência social, que pensa na revolução, que está querendo levar essa nação para frente, esse fazendeiro recebe empréstimo. A empresa que quer pensar num Brasil maior que paga 1% também, às vezes 40%, como aconteceu agora no Ministério do Planejamento. A empresa que quer ajudar o país a se tornar melhor, recebe empréstimo. Aí, a empresa que está lá só egoísta e que, aliás, não gosta tanto e deu um dinheiro para a oposição. Essa empresa aí vai ter que, né, encontrar os seus próprios meios. Eles também não estavam com uma consciência social, eles precisam ser erradicados mesmo. Fascismo. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. A Alemanha nazista tinha controle estatal da economia muito forte. As empresas eram, de pessoas privadas, eram, quem que decidia o que era produzido? O governo. Quem que decidia para onde ia? O governo. Quem que decidia quando ia ser pago? O governo. Aí, o dono, ah, o dono recebia uns trocos lá e ficava quieto. Se não gostasse, eles matavam ele e colocavam outro. Controle estatal indireto da economia. Quer ver outro exemplo? Getúlio Vargas, o nosso ídolo fascista que criou a CLT para te ajudar, porque ele pensou em você, porque no coletivo nós somos mais fábricas. Pegou? Pegou? Todo mundo se fode, mas o país está ganhando? A ideia da CLT? Getúlio Vargas criou a Petrobras, porque aí o Estado vai cuidar do petróleo, o Estado vai usar esta riqueza da nação que foi dada a nós por Deus e vai usar isso para levar todos para o fascismo. Itália do Mussolini, controle estatal das empresas. Tem essas empresas que apoiam o regime, é legal. Até que é uma empresa que não apoia o regime. Opa, explodiu, né? Pois é, vocês deviam cuidar desses, sabe? Vocês tinham uma empresa aí que produzia brinquedos, sabe? Empresa, sabe? Fábrica que produz brinquedos às vezes explode. Vocês tinham que ter cuidado disso, não pode? Opa! Acontece, acidentes acontecem. Putz, explodiu cinco fábricas da oposição. Nossa, a oposição não cuida mesmo das fábricas deles, né? Ai, que coisa chata. Controle estatal indireto da economia. Acontece de novo e de novo e de novo em maior ou menor grau, mas é um ingrediente muito importante para esta receita deste bolo estatal que se chama fascismo. Às vezes a gente pensa que ele vai ser meio descarado, mas eles estão tomando umas formas agora mais diferentinhas que é, às vezes, um pouco... Ah, eu não tinha pensado que... A Rússia é uma coisa meio escancarada disso hoje. O regime socialismo e comunista, socialista, sei lá, estatista, caiu, porque aparentemente o socialista fala não, aqui ele não conta. Não, república, união de repúblicas socialistas do... Não, não era socialismo. Mas tinha no nome. Não sei, para eles não conta. Mas enfim, caiu o troço lá, passou, trocou o governo, trocou o governo, chegou o Putin. O que o Putin fez? Bom, tem esses caras que pegaram as empresas, né? A gente pega as empresas de volta, e as que a gente não consegue, os donos viram amigo do Putin e os caras que não são amigo do Putin perdem as empresas. E daí concentra tudo ao redor do governo, ele tem os amiguinhos dele lá, direciona as obras para os amiguinhos dele e os amiguinhos dele dão um 5% ali de volta. A mesma coisa lava jato. O que foi isso? O governo tem controle das empresas, empresa que ajuda recebe obra, empresa que não ajuda não recebe nada e quebra. Isso aconteceu também em vários outros países. Estados Unidos é um ótimo exemplo disso. Coreia do Sul tem umas pirazinhas assim de vez em quando. A Hyundai é um exemplo disso, de certa forma. O ponto é, o fascismo vive. Hoje o fascismo teve uma simbiose assim com o socialismo, mas eles sempre tiveram ali meio juntos. Como eu falei no começo do vídeo, do fascismo para o socialismo é um tropecinho. A Venezuela hoje é um regime bem socialista, mas de forma meio fascista também. Está ali naquela zona em que você não sabe exatamente o que que... Será que é verde piscina? Será que é azul piscina? Sabe? É uma linha tênue. Mas o ponto é, isso vive. Isso vive na intervenção estatal e isso vive no apoio ao coletivo, no apelo ao coletivismo em falar que você é o câncer, mas que a sociedade é o nobre. Cuidado com essas duas coisas, porque alguém chega falando isso e você começa a pensar Ah, entendi, você quer meu dinheiro. Geralmente é isso.